Música Olá, no TV Grenal deste fim de semana você confere a entrevista exclusiva com o zagueiro gremista Bressan. E tem também os destaques do Internacional, a recepção ao primeiro sócio da Academia do Povo e a Semana da Acessibilidade no Beira Rio. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere. A TVE é a única emissora a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E começamos falando do Grêmio. De cara a gente confere a goleada tricolor sobre o esporte no Campeonato Brasileiro. Tem também imagens exclusivas dos bastidores. Dá uma olhada. Música Tá começando mais um azul, preto e branco aqui nos canais Premiere. Bastante coisa legal pra você, tricolor que tá sempre acompanhando aí os nossos programas. Você vai conferir compacto desse jogo contra o Esporte Recife. Também as imagens exclusivas aqui do nosso azul, preto e branco dos bastidores. Vai ter também a primeira parte do nosso cara a cara com o oferecimento da E-Place. Convidado dessa semana é o zagueiro Bressan. Bastante coisa bacana pra você a partir de agora. Música 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 Imperial, né? Desde o ano, fizeram muito a importância do grupo, montado de grupos de qualidade. A gente sabe que o campeonato fez, não dá tudo bom, que às vezes um desfalco o outro... Mas a equipe estava deparada, a ligação já vencei em casa hoje e a gente, apesar dos desfaltos, a gente vai com uma equipe muito forte, com uma equipe buscando a vitória que a gente sofreu. Estamos jogando em casa, vamos fazer o dever de casa. E aí, Pedrinho? E aí, meu? Não vai trabalhar, não? Pois é, não. Votação do tronco, isso, governador. Michel, o Edilson. Concentrado, já pensando o jogo. Dois, não precisa estender a terra ainda. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito no ar. Boa bola. Ao seu máximo. Todo mundo se ajudando, todo mundo correndo para marcar, todo mundo usando a sua bola. Todo mundo, velho, todo mundo tem que fazer a sua, bem concentrado. E o companheiro tem que estar do lado para se errar, cara. Tem que estar atento, tem que estar ligado. Concentrado! Gente, olha aqui, ó. Nossa, eu sei o que não conseguimos fazer. Até então. Falamos para vocês, entendemos vocês. Agora é o que você está vendo no carro. Não tem mais nada o que falar. É chegar lá e jogar. Mais nada. Jogar. Tem uma hora e meia de jogo. Foco total. Só isso. Vamos embora, vamos embora. Vamos foram. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá no Jardim. Em cima da dificuldade que a gente cresce, rapaziada. Em cima da dificuldade. Boa, Ramiro! Foi um momento turbulento, mas passou, velho. É uma história daqui pra frente e o time continua sendo vencedor, velho. Vamos juntos! Isso! Passa a porta! Passa a porta! Passa a porta! Passa a porta! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galera da Grêmio TV, estamos aqui com esses três craques, autores dos gols de hoje. Vamos falar aqui com o Fernandinho a importância dessa vitória. Muito importante, fizemos o dever de casa, conquistamos os três pontos. Mesmo com tanta dificuldade, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque a equipe deles é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem postada. Mas nós conseguimos achar os espaços e fazer os gols. Vamos falar aqui com o Jonathan, fala pra nós aí da importância desse gol, primeiro gol como profissional. Me sinto muito feliz primeiramente de estar jogando lá dessas férias, Edilson, Fernandinho e Everton. Espero continuar assim fazendo muitos gols. Agora que o Edilson aqui, eu dou parabéns a ele por essa baita partida, agradecer pela assistência, comenta pra nós aí a importância dessa vitória. De mais um gol, senhor. Não, eu fico feliz. Acho que independente dos gols da equipe, acho que o mais importante foi a vitória. Foi o coletivo se sobressair e a gente fica feliz pela grande partida que nós fizemos. Na abertura do mês de setembro, a categoria sub-15 do Grêmio sagrou-se campeã com 100% de aproveitamento na 20ª Copa da Amizade Brasil-Japão. O torneio foi disputado no centro de futebol Zico, no Rio de Janeiro. Na decisão, o tricolor bateu o Flamengo pelo placar de 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Marins. O Grêmio foi irretocável na competição, com 18 gols anotados e nenhum sofrido em seis jogos. Na sequência final, Santos, Cruzeiro, Vasco e Flamengo foram superados. O arqueiro Gabriel foi o menos vazado. O melhor jogador da competição foi o atacante Wesley. Parabéns para todos os atletas, comissão técnica e membros da base gremista por mais essa conquista. Olé, 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 olé A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, salve, rapaziada da Grêmio TV. A gente está começando mais um cara a cara inédito. Aqui no youtube.com.br Grêmio TV Oficial. E o convidado de hoje, Matheus Simonetti Bressanelli. Como é que vai, meu querido? Tudo bom? Tudo certo, tudo bem? Tranquilo, tá preparado aí, meu velho? Um pouco. Estamos, acho, né? Eu fiquei sabendo que tu já está vendo alguns episódios aí pra ver como é que funciona o troço. É, a gente acompanha, acompanha, acompanha de alguns aí. Acho que a grande maioria, então acho que estou um pouquinho preparado já. Cara, início de carreira, juventude, cara. Juventude, como é que foi esse teu início? Como é que tu começou lá o apoio da família? Como é que foi, velho? Cara, comecei na juventude com nove anos de idade, na verdade, né? Meu pai gostava muito do futebol e desde os dois anos sempre me levou ao estádio, né? Em casa também sempre a gente que passava na TV era futebol. O assunto na mesa de almoço de domingo era futebol também, com meus filhos, com meu avô. Então eu sempre peguei o gosto pela minha família, né? E desde então, com nove anos eu entrei na juventude e fiquei por lá dez anos, né? Dez anos de juventude dentro da base e profissional, porque eu acabei sendo menino em 2010, né? Com 17 anos. Pois é, até nesse período de juventude, tu fez amigos que tu traz até hoje no futebol, inclusive aqui no Grêmio. Um deles é o caso do Ramiro, o outro é o Alex Telles, que estava até há pouco tempo aqui, também agora está na Europa. Como é que é para ti sair da juventude, continuar amigo do Ramiro e ter ele aqui como companheiro de time hoje, cara? É, cara, a gente viveu uma situação até inusitada, né? Pela nossa profissão a gente acaba ficando, acho que às vezes, sozinho, entre aspas, né? Por ter que conhecer as pessoas e logo depois de um ano, daqui a pouco, ir embora, enfim. Então não ter esse contato. E o Alex eu conheci ele com seis anos, a gente estudou na mesma escola junto, né? E o Ramiro eu acabei conhecendo um pouco mais tarde, com uns dez. Teve a situação do Foma também, né? Que veio junto com a gente. Então a gente acabou tendo sorte de vir os quatro juntos, para um grande clube. Uma situação assim, onde todo mundo tinha um sonho, a gente acabou realizando todos juntos. Então foi uma experiência muito bacana e é muito legal, né? Compartilhar esse tipo de coisa com pessoas que a gente gosta também. Então tu passou pelo Juventude, depois tu veio para o Grêmio, aí depois ainda tu foi para o Flamengo, passou pelo futebol uruguaio e é aí que eu quero citar, cara. O Penharol, como é que foi essa tua oportunidade no Penharol? Como é que foi para ti ter esse contato com o futebol uruguaio, que é muito parecido com o futebol gaúcho até, né? É, foi diferente, né, cara? Até pela questão do país, apesar de ser perto, Porto Alegre, Montevidéu, eram oito horas, assim. Então a cultura uruguaia com a do povo gaúcho é muito parecida. Mas o futebol em si, ele muda bastante, né? O uruguaio tem por si só ser muito competitivo, né? Era algo, isso que eu notava nos treinamentos, assim, essa vontade deles de não querer perder nunca, de fazer de tudo para ganhar. É uma coisa, assim, desde os guris de 15, 16 anos que às vezes vinham treinar com a gente no Penharol, no profissional, já tinham isso, né? Então acabei, eu acho que amadurecendo nesse aspecto, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente pode pegar muito deles, porque é uma coisa que faz a diferença, não só no trabalho, mas como na vida da gente também, né? A gente sempre ter esse intuito de querer vencer, de querer ser melhor, eu acho que é importante. Pois é, até sobre isso, são culturas diferentes, né? A brasileira aqui é mais do futebol arte, que a gente sempre aprendeu isso, e a do Uruguai é o futebol mais aguerrido, mais pegado. Qual das duas aí tu acaba se encaixando mais aí, velho? Cara, acho que como bom gaúcho também, eu acho que a gente fica mais próximo até da cultura uruguaia do que da cultura brasileira em si, né? É claro que diversos jogadores de muita qualidade são gaúchos, né? Mas eu acho que a gente tem esse espírito de guerrear a todo instante, então acho que eu fico muito mais perto da cultura do Uruguai mesmo. Então, jogador novo, tu tá com o quê? 24 anos, tem muita coisa ainda pra fazer, muita coisa pra aprender ainda também no futebol. E o que que tu vendo daquilo que tu começou no profissional, tu já evoluiu, o que que tu ainda espera evoluir? Eu até vou abrir aqui, teve um voo que eu acabei pegando com vocês, não me lembro que jogo que era, que no voo tava sentado numa poltrona próxima à tua e tu tava com um tablet, vendo umas jogadas tuas. Enquanto tu tava agorizado tudo, jogando videogame lá, corrida, tu tava vendo suas jogadas ali, cara. Isso aí tu pega também pra ter o aprendizado mesmo, questão de posicionamento e tudo mais, né? Sim, na verdade isso é uma coisa que a gente tem aqui dentro do Grêmio, né? Que após cada jogo a gente passa com o pessoal ali que faz análise de desempenho e tem, né? As jogadas de si separado ou o jogo inteiro, o que quiser olhar e eu procuro, acho que é importante, né? O jogador tá procurando querer evoluir, nada melhor do que se ver, né? Se ver, ver onde tu pode tá melhorando, tá mais atento, crescendo. Mas isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, né, cara? Eu acho que a gente sempre tá nessa busca aí de alcançar a perfeição. E é claro que a gente nunca vai encontrar ela. Mas tu tem a ambição de crescer dentro da tua profissão, ela é muito importante. Até porque a gente é muito cobrado, né, cara? A gente tem uma pressão muito grande e eu acho que tu tem que se doar. Então, acho que 110% do tempo, não só quando tu tá dentro de campo, né? Ou quando tu tá treinando. Acho que o fato de tu ter que se cuidar, de ter que tentar se aprimorar e tá buscando essa evolução é importante. Acho que eu cresci muito, cara. Acho que eu amadureci muito. Como eu falei, o futebol é uma profissão que te cobra todo instante, a cada semana, até cobrado pelo que tu faz lá dentro de campo. E eu acho que eu procurei, nesse tempo, assim, de profissional, que apesar de 24 anos, eu acabei subindo cedo, né? Subindo profissional de juventude com 17 anos. Então, a gente acaba já convivendo com pessoas mais velhas do que a gente, com cabeças diferentes, mais maduras, outras não. E eu acho que essa questão do não ouvir muito o que as pessoas têm que falar só de ruim, ou aquela crítica maldosa, eu amadureci muito nesse aspecto. Mas também amadureci no aspecto de também saber ouvir aquilo que pode me acrescentar. E aquilo que eu posso extrair de bom. Então, é isso que eu procuro fazer sempre. Pois é, até em cima disso, da questão da pressão, das críticas. Tu costuma acompanhar as críticas que vêm pra ti nas redes sociais, assim? E como é que tu lida com essas críticas? Elas acabam te influenciando de alguma forma dentro de campo? Cara, não, eu não acompanho, assim, não busco. Não busco saber esse tipo de coisa, principalmente por rede social. Acho que todo mundo tem o seu direito de expor a sua opinião, a sua ideia do que acha ou não acha. E eu tenho bem claro comigo nas questões onde eu tenho que melhorar, onde eu sou bom, enfim. Isso é uma coisa que cada um tem que ter a autocrítica, né? Que ela é muito importante. Eu passei um momento um pouco mais conturbado dentro do game. Então, uma coisa que faz parte também, acho que todo jogador passa por altos e baixos. De certa forma, até um pouco injusto, não por parte da torcida. Eu digo, por parte da situação, onde até, na época, no jogo contra o Vitória, o juiz, que acabou me expulsando e dando um pênalti. Depois, até, eu já tinha saído, já tinha ido pro Penharol. E ele veio pedir desculpas pros guris me pedir desculpas porque ele tinha revisto o lance e... O lance do Dagoberto. Exato. E ele viu que tinha errado, que, enfim, é uma coisa que faz parte. Acabei pagando um pouco mais por isso também, mas é uma coisa que me fez crescer, cara. Me fez ficar mais forte. Mentalizar tudo aquilo que eu almejava e buscava. E, cara, cresci muito nesse ano todo. E vejo que também eu tive muito suporte da minha família, dos meus amigos, dos meus companheiros também. Agora, quando eu voltei pro Grêmio, que sempre me deram toda a confiança, a comissão. Então, acho que o importante é tu estar sempre almejando um algo a mais, sempre querendo melhorar. E um dos personagens principais aí pra ti também nessa confiança é o técnico Renato, né, cara? Inclusive, teve um momento que ele até te deu uma abraçadeira, né, de capitão esse ano também. O que ele representa pra ti? O que representa pra ti? Esse apoio, tu que tá trabalhando com ele de novo. Já trabalhou em 2013 aqui, né? É, eu sou muito grato ao Renato, né, cara? É um cara que, em 2013, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele pela primeira vez, ele sempre me colocou a jogar, sempre me deu confiança. Apesar da idade de eu ter vindo no interior, enfim, é um cara que sempre me apoiou muito. Não só eu, mas como todos os companheiros. Eu acho que a forma que ele trata a pessoa, assim, em si, pela honestidade dele, ele acaba ganhando o grupo dessa maneira, né? Até porque ele tem um jeito dele brincalhão também, que é uma coisa também que... É muito importante também, porque ele sabe também, nos momentos de pressão, acho que deixar o jogador mais à vontade, saber que... Enfim, ele passou e viveu demais, né, cara? Então é um cara que dispensa comentários nessa questão, ele entende muito a cabeça do jogador de futebol. E tu assumiu ali o lugar do Jeromel, como é que foi pra ti assumir o lugar do Jeromel? Porque a galera, tu sabe que a galera adora o Jeromel, né, meu velho? Como é que foi pra ti aí assumir essa... A CBF desmembrou as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos do Tricolor da 26ª à 30ª rodada. Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TV Grenal com as notícias e novidades do Internacional. Nós já voltamos. Estamos de volta com o TV Grenal agora falando de Inter. A TV do clube registrou a entrega da carteirinha do primeiro associado da Academia do Povo. O torcedor Roberto recebeu uma visita especial do ex-jogador Fabiano. E tem também uma entrevista com o volante Charles e o meia Juan, amigos desde as categorias de base. Confere aí. O programa de hoje começa falando da nova modalidade de sócios Academia do Povo. O Roberto foi o primeiro sócio dessa categoria a receber uma surpresa, olha, inacreditável. Confere aí. A gente está indo fazer um convite, uma entrega com o Fabiano. Pra quem, Fabiano? Para o Roberto Carlos. Primeiro sócio da Academia do Povo. E isso, a nova modalidade social do Internacional. E, ó, tem um belo presente aqui pra ele. A gente está indo lá fazer essa entrega. Confere aí como é que vai ser. Bom, Fabiano, a gente já chegou aqui no trabalho do Roberto. Pra eu entregar pra ele esse presente e fazer um convite muito especial. Ele que é o nosso primeiro sócio da modalidade Academia do Povo. Ó, o presente está aqui nas tuas mãos. Bora ir atrás dele, fazer essa surpresa? Vamos atrás do Roberto Carlos aí. E acompanha aí, galera. Como é que está a expectativa pra fazer surpresa pra ele? Como é que tu acha que ele vai reagir? Porque ele está lá trabalhando. Ele é fiscal de piscina. E aí, pessoa séria. Tu acha que ele vai ficar bravo contigo? Porque tu, com esse teu jeitinho, vai chegar lá fazendo bagunça aí. Não, o Roberto Carlos, nós vamos desarmar ele, né? Nós estamos na pista do Roberto Carlos. Tudo bom? Tudo. Boa tarde, Roberto Carlos. Tudo bem? Carlos, nós estamos aqui pra te entregar um brinde. Que você foi o primeiro sócio da Academia do Povo. Então, nós estamos aqui presenteando você aqui. Muito obrigado. Roberto, vamos abrir aqui esse presente. Tu que foi o primeiro sócio dessa categoria. Então, a gente veio aqui pra te entregar esse presente e também te fazer um convite. Esse aqui é um presente muito especial. Na verdade, é um convite que a gente está fazendo aqui pro senhor. Aqui tem uma carteirinha, já que o senhor foi o primeiro sócio dessa nova modalidade. Tem essa carteirinha aqui e nela está habilitada, porque o senhor é o convidado do Esporte Clube Internacional pra ir no primeiro jogo dessa nova modalidade, que vai acontecer no dia 25, contra o País Sandu. Então, o senhor está convidado, já está habilitada pro senhor, nosso convidado, pra ir pro jogo. E o senhor vai ser o primeiro a entrar ao estádio. Tudo bem. Estarei lá, se Deus quiser. Roberto, tu ficou feliz com a visita do Fabiano, com esse convite do Internacional? Como é que ficou? Muito feliz, é claro. Muito emocionado. Sem palavras. Olha... Estou muito emocionado mesmo. E o senhor foi aquele dia às 8h30 da manhã pra fazer sua inscrição? Foi o primeiro sócio? Por que o senhor foi tão cedo aquele dia? Queria ser o primeiro? Não, até não queria que fosse o primeiro. Queria ser sócio. Queria garantir de um dia conseguir ser sócio do Internacional. E pra poder garantir, porque era 2 mil ingressos, era o sonho. Um dia ser sócio do Internacional. Já guardamos lá, então, no estado. Pra apoiar o nosso time pra mais uma vitória. Ah, e parabéns. Muito bem. Que baita surpresa, hein, Roberto? Quem não ia gostar de ter uma surpresa dessas, né, gente? Bom, ele aceitou o convite do Fabiano de vir assistir um jogo do Internacional aqui no estádio Beira-Rio. E eu só adianto uma coisa, o homem é pé quente. Roberto é nosso primeiro sócio da modalidade Academia do Povo e aceitou o nosso convite pra vir assistir o jogo do Internacional contra o País Andor aqui no estádio Beira-Rio. Olha, a alegria é muito grande. Acho uma grande vitória que o Internacional vai conseguir. E o torcedor que vier ao estádio não vai perder o grande espetáculo. E aí, Roberto, como é que está a expectativa de vir no estádio Beira-Rio pela primeira vez como sócio do Internacional? Muito grande, muita emoção. Beber o meu time do coração. Bom, Roberto, tudo bom? Tudo bem. Vindo aí. Tudo bem. Vindo à sua casa. Isso, né? Trazer bastante sorte pra nós hoje aí. E aí, Roberto, recebendo a homenagem aqui do nosso ídolo eterno, Fabiano, te recebendo, os jogadores do Internacional também mandando recado pra ti, sendo o primeiro a entrar no jogo de hoje. E aí, como é que está a emoção? A emoção é muito grande, olha, sem explicação, olha, me sinto hoje muito orgulhoso. E ver o meu time do coração, o time que ergueu o Mundial, hoje eu estou aqui dentro. É um sonho realizado. Como é que é o apoio do torcedor colorado, sentir o carinho, qual que é a importância de ter todos os torcedores colorados aqui dentro do estádio Beira-Rio? É, ele falou tudo, né? Acho que essa força que vem de fora, quando todo jogador sente, corre mais, se doa mais, né? E acho que pra receber todo esse carinho do torcedor e sempre buscar, né? Título, né? O Internacional acostumou o nosso torcedor assim, então a gente, quando está ali dentro, a gente quer passar isso pro torcedor. Isso aqui, muitos queriam estar no meu lugar, não é muitos, são milhares, porque o nosso time é o maior time do Brasil. O senhor imaginava alguma vez ser sócio do Inter? Olha, do Internacional eu sempre, não, nunca imaginei, porque eu não sou daqui, eu sou do interior. Eu nunca imaginei em conhecer o estádio Beira-Rio e jamais ser sócio. Mas hoje, Deus me deu essa oportunidade. Boa, Roberto! Muito bom te receber aqui no estádio Beira-Rio, seja bem-vindo sempre! E tu, já é sócio do Internacional? Ainda não? Então, entra no site oficial, olha todas as modalidades e vem fazer parte do nosso time. E o Internacional, o Clube do Povo, recebeu a Semana Estadual de Acessibilidade com diversas ações. Confere aí! O Beira-Rio é a casa de todos os colorados. Disso, ninguém tem dúvidas. Todo colorado tem o direito e o dever de torcer dentro de casa e sem nenhuma dificuldade. E é exatamente isso que acontece por aqui. Na semana dedicada à acessibilidade, duas grandes ações mobilizaram o estádio colorado. Na véspera do jogo, um grupo de 30 pessoas com deficiências visitaram o museu e as instalações do estádio na visita colorado. Entre os visitantes estava o menino de 13 anos, Alisson. Ele que faz parte do projeto Interabilita. A história de amor da família do menino com o Internacional não é de hoje. E era muito emocionante que eu passei a minha adolescência toda aqui no Beira-Rio. No caso, o Carlos também. O Carlos, inclusive, jogou dentro do Beira-Rio, tem uma história de futebol também. E hoje está sendo muito emocionante de eu estar visitando o Beira-Rio, assim, conhecendo todo ele por dentro, está todo reformulado. Está lindo. Carlos, como foi para te trazer o Alisson, teu filho, pela primeira vez aqui no estádio Beira-Rio e amanhã vai trazer no primeiro jogo da vida dele? É, vai ser muito emocionante isso. Espero que ele goste também, porque ele é apaixonado por futebol, né? E esse moço aqui, olha, esse cara é tudo. O Alisson começou a frequentar o Interabilita com quatro anos, porque com quatro anos, não, com seis anos ele não caminhava ainda. E ela conseguiu botar o Alisson caminhar em um mês e, assim, foi emocionante o dia que eu cheguei, estava chegando em casa e o Carlos chegou e disse para mim, olha aqui que eu vou te mostrar. Alisson vem aqui, ele veio caminhando, até hoje me emociona. E, assim, eu tenho muito a agradecer ao Inter que cedeu esse espaço para os deficientes. Prova que é o clube do povo mesmo, assim, porque ele não cobra nada da gente, não que isso, mas pela intenção de ajudar as nossas crianças, que são muitas. Alisson, gostou da visita aqui no Beira-Rio? Sim, obrigado. E amanhã, como é que tu acha que vai ser? Assistir o jogo aqui no Gigante com torcida, com jogadores? Sim. Você acha que vai ser bom? Eu acho. Tá ansioso? Tô. Na semana da acessibilidade, esse foi um dos pontos altos. Jogo no Gigante da Beira-Rio, estádio acessível para todos, com vitória colorada e com alegria estampada no rosto desses torcedores. O jogo da acessibilidade reuniu 750 portadores de deficiências de inúmeras instituições. Entre eles, lá estava ele, o menino Alisson. Olha, isso aí pra ele é uma novidade, mas ele tá reagindo muito bem. Ele tá faceiro, ele canta música junto com a torcida, ele bate palma. Ele tá bem tranquilo e tá gostando, tá gostando. E no momento do primeiro gol, como é que ele reagiu? Vai, ele fica pulando aqui, começou a gritar Inter, Inter e Inter. Até pra mim é uma emoção, né? Que é a primeira vez que eu tô trazendo meu filho aqui. É muito legal isso. Exatamente, pra ti, que tem uma família tão ligada com a história do Internacional. Teu filho participa do Inter habilita, né? Como é que é ver esse momento, esse primeiro jogo dele aqui no Gigante? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, né? Que o Inter habilita está patrocinando pra ele, né? E, mas olha, espero que não seja só essa vez. Espero que seja mais vezes a gente trazer ele no estádio pra ele se acostumar. Porque é a primeira vez e ele tá gostando muito. E a gente pode ver que o Beira Rio é realmente um estádio acessível e um estádio pra todos os colorados, né, Carlos? Com certeza, tem espaço pra todo mundo, né? Inclusive pra ele, que meu filho é cadeirante, ele é deficiente visual, mas ele escuta tudo. Então, ele, pá, pra ele é uma emoção enorme. É emocionante. Quando nós chegamos, ele passou o dia todo falando que vinha pro jogo, vinha pro jogo. É a primeira vez deles, eu e o pai deles fomos com a torcedora Nato. E é um prazer ver que ele adorou, chegou aqui. A emoção foi minha, dele, de nós todos aqui. E a desculpa, eu estou escutando ali. E a acessibilidade foi muito boa. Foi muito tranquila a nossa chegada aqui. O pessoal todo empenhado em nos ajudar a chegar até o estádio. E quando entramos, foi todo muito tranquilo. Esses dois dias foram recheados de realizações de sonhos que não param por aqui. Porque para o Alisson, esse foi o primeiro de muitos jogos na casa dele. Um colorado apaixonado. Quem disse que dentro das quatro linhas não surgem grandes amizades? A gente vai te mostrar que isso não é verdade. Alguns jogadores têm o privilégio de morar perto das suas famílias. Outros precisam ir mais longe em busca desse sonho. E quando no caminho surgem amigos, fica muito mais fácil, né? Então vem com a gente conhecer essa história. Charles, teu primeiro ano no futebol profissional do Inter. Tu que veio das categorias de base, como é que está sendo? É um aprendizado muito grande, né? Primeiro ano como profissional. Experiência totalmente nova. Então estou muito feliz nesse momento. Quero buscar ainda títulos pelo Inter. Fazer uma história aqui que é o meu sonho desde pequeno. Então está sendo um ano de muita experiência e quero aproveitar o máximo. Como profissional, quando tu vestiu a camisa e entrou em campo, como é que foi? A emoção totalmente inexplicável. Um sonho desde criança. Eu colorado desde pequeno. Realizar esse sonho. Podia ir jogando no Beira Rio e vestir na camisa do Inter. Então, um sonho de criança. Fiquei muito feliz mesmo. Sabia que o que eu queria era isso. E a tua primeira camisa do profissional foi para quem? Ah, a primeira camisa foi para o meu pai, né? Logo que eu joguei, já mandei para ele lá. Já até botou num quadro lá em casa, na sala. Como é que foi desde cedo morar longe da família? Ah, no começo é complicado, né? A gente sente a falta dos familiares, né? Eu, no interior, a gente fica meio nervoso de sair de casa cedo, né? Mas, graças a Deus, tudo certo. Meu pai também me deu um apoio muito grande. Minha mãe também. Então, foi uma experiência boa, né? Sofriu um pouquinho, sim, mas creio que vai valer a pena. E dá saudade? É, dá um pouquinho, né? Sempre que eu tenho a minha irmãzinha de três anos, né? Que ela sente muita falta de mim. Mas aí, o tempo que eles vêm, ela vem junto. Então, dá para matar a saudade. Então, já que a gente está falando da família, uma pessoa que manda um recado, quero que tu assista. Oi, meu filho. Te desejar boa sorte na tua vida, na tua carreira. Que saúde e felicidade, que Deus te acompanhe, te ilumine e te proteja sempre. Estamos aqui muito orgulhosos contigo, torcendo sempre. Santiago está torcendo por ti. Que tu seja feliz. Sucesso, meu amor. Beijos. E aí? Pô, mexe com a gente, né? Família sempre... Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito, né? E nesse momento, eu fico feliz por eles, por... Por tais, eu não sonho, não sonho meu, né? Mas na minha família também, por sempre sonho de eu estar aqui. Então, feliz e ter me emocionado por eles. Sempre me apoiando, dando essas mensagens. E o que tu tem a dizer pra tua família, depois desse recado? Ah, fico feliz, né? Por todo o amor, todo o carinho que eles sempre me deram. Sempre me apoiando nas horas difíceis. Que a gente precisa de um apoio, eles estão sempre juntos, né? Então, fico muito feliz por eles terem... Cuida atrás comigo, por esse sonho, né? Então, eu sei que eu amo muito eles e que estou com eles, junto com tudo. E aqui em Porto Alegre, teus amigos viraram a tua família? Ah, acho que sim, né? Tem uns amigos da bola aí, que sempre estão junto comigo. Sempre podem estar se reunindo pra conversar, pra ficar em casa jogando videogame, alguma coisa assim. Então, eles ajudam bem, é bastante, a matar o pessoal da família. Já que a gente está falando de amigo, então, vamos chamar quem mora contigo, né? Quem divide aqui o teu dia a dia, que também é nosso atleta. Chega pra cá, Rua. Senta aí com a gente. Como é que é conviver com esse cara aqui todo dia? É bem tranquilo, acho que a personalidade, nós dois, são bem parecidas, né? Não é muito... não se esquenta com nada, está tudo tranquilo, tudo numa boa. Então, pra conviver, assim, é muito tranquilo. Dá pra conviver bem, bem tranquilamente. E pra ti, Charles, como é que é conviver com o Rua, dia a dia? É tranquilo, né, gente? A gente está muito bem. Acho que a gente nunca brigou, nunca teve nenhuma discussão sequer. E lá em Alvorada, vocês dois também chegaram a morar no alojamento, mas não juntos, né? Como é que funcionou isso pra vocês morarem juntos depois? Então, nós dois morávamos num quarto diferente, mas, vira e mexe, eu estava no quarto do Charles, sempre. A gente jogava videogame, conversava, passava a tarde. Muitas vezes, depois dos jogos, lá na bada, a gente conversava também sobre os jogos. E aí, foi criando mais amizade ainda dentro do campo, foi criando fora. E aí, até depois, quando a gente veio morar, quem me salvou, na verdade, foi o Charles. Porque eu estava sem onde morar, ia ter que ser do alojamento, pela idade e tal. Quando chega em uma certa idade, você tem que sair. E aí, eu falei com o Charles, Charles, eu preciso de um lugar pra eu morar. E aí, ele falou, não, vamos morar comigo. E, enfim, a gente foi morando e foi ficando. E até hoje, estamos juntos aí, nessa caminhada aí. E como é que é o dia a dia de vocês? Vocês já tem que conviver no treino, em viagem? Como é que é em casa? Vocês chegam em casa e falam sobre o Inter ainda ou vocês preferem falar de outras coisas? Eu falo bastante. Bastante. Acho que é o que a gente mais fala, né? É, a gente conversa entre os treinamentos, até os próprios jogos, né? A gente conversa que fez de errado, que acertou, que errou. Então, a gente conversa dentro e aqui também. Um cobra do outro também, então? É, é mais conselho, né? Não é cobrar. É cobrar, a gente cobra brincando. Mas é mais conselho. A gente gosta de ajudar um outro, né? Como somos amigos, subimos juntos. Então, acho que é importante ter... Isso de morar junto é bom também, por causa disso. Morar com um cara que você trabalha junto. Sempre um está ajudando o outro. Então, acho que é importante também. E a organização da casa, como é que funciona? Tranquilo, né? Quando tem que arrumar uma coisa, a gente arruma o quarto do... Cada um arruma o seu quarto, né? E a gente também tem a empregada também que faz uma faxina aí, porque limpar a casa é complicado. A gente chega cansado do treino, não limpa não. Então, é bem tranquilo assim. A gente está bem. Quando tem que arrumar alguma coisa, a gente não conversa com o outro. Então, é bem tranquilo. Mas vocês chegam a dividir alguma tarefa ou não? Vai acontecer naturalmente. Não, a gente é até conversantes. Ó, vamos limpar. Um dia a gente decide, vamos limpar a casa. Porque senão não sai. Mas tem dia que a gente chega cansado, a gente olha um para o outro e fala, não dá. Não tem como. Mas a gente divide assim. Uma vez limpa a cozinha, a outra vai limpando a sala, enfim. Mas vai organizando. Mas uma coisa vai se encaixando assim. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo. E o que um aprendeu com o outro de rotina, de vida? Porque cada família tem a sua rotina, né? Cada família tem os seus hábitos. O que um aprendeu com o outro? Ou seja, alguma coisa de comer? Alguma coisa para fazer na casa? Tem alguma coisa? Bom, eu quando... Eu normalmente acordo antes que o Charles, né? Porque ele gosta de dormir. E eu não acordo ele por nada. Se acordar esse cara, não dá. Não pode acordar. Acorda eu querendo bater já no cara. Então eu fico bem tranquilo. Eu levanto, faço minhas coisas, como alguma coisa, enfim. Tomo minha água quando eu acordo. E deixo ele dormir. Na hora que ele acordar, ele acordou. E a gente vai fazer o que tem que fazer. E agora eu só vou falar uma coisa de vocês. Ainda está tranquilo sair na rua ou a sede já está grande? Ah, tem um pouco, né? A gente às vezes vai no mercado, vai a algum lugar. As pessoas querem tirar foto, querem algum autógrafo, né? Mas é tranquilo. A gente sempre vê na TV, todo mundo, os grandes jogadores, assim, a sede. Então a gente sempre, também sou eu com isso, né? Então basta ser bem tranquilo, né? Eu procuro a TV de todo mundo, tirar foto de todo mundo. Então é bem tranquilo. Comigo está bem tranquilo ainda. Um ou outro, assim, tá? De vez em quando, eu vejo alguém que fica olhando, assim, dentro do olho e não fala nada. Mas tem alguns que vêm e pedem para tirar foto, assim. Quando está aí o Charles é sempre. Mas é bem tranquilo, assim. Eu também procuro tirar foto de todo mundo, porque eu acho legal. Porque eu também já fui torcedor, né? Eu sei como é que é essa, vamos dizer, essa paixão, essa admiração pelo atleta. Então eu procuro atender todo mundo e... Para me sentir bem, eu me sinto bem com isso, entendeu? Vendo o sorriso de todas as pessoas. Então é bem legal. De bola. Gente, vocês... Eu sei que vocês se mudaram há pouco, né? Então a gente trouxe um presente para vocês. Se vocês quiserem colocar na casa nova. Tudo do Inter, para vocês falarem ainda mais de Inter quando chegarem em casa. Lembrarem sempre do Colorado. Tinha até um lugarzinho separado, hein? Vamos deixar na parede ali certa, né? Muito bonito. Pô, valeu. Muito obrigado. E a gente agradece vocês por terem aberto a casa de vocês para a gente. Sucesso para os dois. Continuem aí nessa parceria dentro e fora de campo. A gente agradece, né? Pela vontade de vocês virem aqui nos entrevistar, mostrar um pouco do nosso dia a dia, né? Então, valeu mesmo. Quero agradecer também. Muito legal ter essa conversa. Obrigado pelo presente e mostrar a nossa convivência aqui, mostrar que é bem tranquila também. E muito obrigado. Com certeza agora os torcedores colorados conhecerem ainda mais vocês. Valeu, gente. Valeu, obrigado. E a seleção brasileira passou por Porto Alegre para mais um jogo das eliminatórias do Mundial da Rússia. E o Beira Rio recebeu o treino da seleção que já está classificada para o Mundial. Os ex-jogadores colorados, Alisson e Tyson, mataram a saudade do estádio e ainda receberam a visita do Alex, ex-companheiro de time. Teve reencontro também com o comandante da Amarelinha, Tite, que foi campeão da Sul-Americana e da Copa Suruga pelo Internacional. Tudo isso você pode ver em 360 graus no nosso canal do YouTube. E te prepara, torcedor colorado, vem novidade em realidade virtual por aí. Te inscreve no nosso canal youtube.com.br tv interoficial para não perder nada. Enquanto isso, vamos ver as entrevistas exclusivas feitas pelo Hernani Campelo com a equipe técnica da seleção brasileira. Aprendi a me construir, me elaborar, crescer e o Internacional me proporcionou isso. Estou muito feliz de estar aqui. Tite, a retomada da autoestima brasileira com a seleção. Eu digo assim, nós fizemos um trabalho e os atletas e o conjunto da obra toda foi importante. Eu digo assim que foi uma sequência, não dá para estabelecer. Quando a gente conseguiu, contra esse mesmo Equador, fazer um bom jogo, principalmente o segundo tempo, e conseguir um bom resultado, a partir daí gerou-se confiança. Quando a equipe consegue gerar confiança, e ela tem um espírito solidário, é isso que a gente tem que consolidar, as coisas tentem a melhorar. Mas eu te confesso que fica mais difícil para mim na medida que eu vejo eles eventualmente. E não tem aquela rotina do clube de estar diariamente para poder conduzir. Mas também é uma forma de eu poder me reinventar, me reconstruir, me readaptar para uma nova realidade. Tenho muitos amigos aqui no Internacional, sou muito grato ao Internacional pelos momentos felizes que eu passei aqui dentro. O jogo aqui é um jogo duro, contra o Equador, uma equipe que luta ainda para se classificar, tem chance de classificação. A melhor lembrança do Internacional? Olha, eu acho que foi a Libertadores, a Sul-Americana de 2008 também foi muito bonita. Com o Tite? É, foi com o Tite. E foi uma reconstrução daquela equipe, foi muito bonito. O gaúcho invicto também foi muito bonito. É difícil falar, foram seis títulos, cada título tem sua história, não existe o melhor ou o pior. Mas cada título é gratificante, é bonito, é prazeroso ter conquistado aqui junto com o Internacional. São momentos importantes, esse é um deles aqui dentro do Internacional. Um período que aprendi muito, tive um aprendizado não só dentro de campo, mas fora de campo, com pessoas que me ajudaram muito. E o Internacional me preparou pra seleção brasileira, me preparou por tantos anos, pra Olimpíada, pra Pan-Americano, pra Copa do Mundo. São momentos importantes, campeonatos importantes, eu sempre tava bem. Então, eu sempre digo uma coisa, eu devo muito mais ao Internacional do que aquilo que eu dei pra ele. Então eu fiquei devendo, né? E não foi apenas o treino da seleção brasileira que foi realizado aqui no estádio Beira Rio. Junto com a CBF e a Federação Gaúcha, foi realizado o Festival do Futebol aqui, no Gigante. Na véspera do jogo da seleção brasileira em Porto Alegre, o Beira Rio recebeu o Festival do Futebol. O evento contou com cerca de 100 crianças, entre 9 e 13 anos, participantes de projetos sociais. O objetivo é com que crianças, adolescentes, professores de escolas públicas, de projetos sociais, tenham a oportunidade de vivenciar a prática do futebol. Então, o ambiente é o mais propício, é o mais adequado. Então, crianças, por um dia, podem jogar, brincar, aprender aqui nesse espaço, que é maravilhoso. Sempre quando podemos contribuir, acho que é importante socializar também o esporte na vida das crianças. O futebol brasileiro sempre foi uma inspiração para as crianças e a gente fica feliz de poder levar uma mensagem de alegria e de vida saudável também que propõe o esporte. Foi bem legal e eu confesso que antes de eu receber a notícia, eu pensava que ia ter o treino normal lá, mas daí a minha mãe me deu a notícia e eu fiquei a noite inteira acordada, porque eu estava morrendo de ansiedade. O orgulho de estar aqui, porque eu sempre quis estar aqui dentro do Beira Rio, querendo jogar. O TV Grenal de hoje fica por aqui. Voltamos no próximo fim de semana. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho